Boas malta, bem vindos a mais um vlog, este vai ser um vídeo para abordar aqui uns poucos temas, começamos já com o primeiro que é para falar do vosso feedback acerca do .gt do carro que eu comprei para o canal, claro que há sempre nos comentários malta que não gosta do carro, que estava à espera do outro, houve malta que mandou comprar, devia ter comprado um BMW, um Subaru, epá, malta, eu não sou filho do Belmeiro, isto foi um carro mais caro do qual que eu queria, que muitos já eu arrisquei, se eu agora não arranjar patrocinadores quer ver como é que eu descalço esta bota, e por falar em patrocinadores, se vocês souberem alguma casa de peças, ou se tiverem alguma casa de peças de confiança, vossa amiga, mostrem-lhe o projeto, pode ser que alguém queira apoiar este projeto, senão vai ter que ser com mais calma, que eu não posso investir assim tanto de uma vez, mas vamos lá ao feedback, para o vosso feedback, a maior parte da malta foi, o feedback foi bastante positivo, eu acho que consegui surpreender o pessoal, vocês deviam pensar que eu ia comprar um XSI, ou um Cup, ou um Honda, eu resolvi optar por um carro um pouco esquecido e acho que consegui surpreender vocês, de resto a malta tem apoiado, tem mandado mensagens a falar das possíveis avarias do carro, só que teve avarias semelhantes a tentar ajudar, vamos a ver se a gente consegue pôr aquilo direitinho para fazer uma série de vídeos, desde já, obrigado pelo vosso apoio, obrigado à malta que está a apoiar este projeto. Outra coisa que eu queria falar era sobre os meus patrocinadores, Prozis, Banggood, Gearbest, dos unboxings, etc. Alguns de vocês são um bocado maus nos comentários, ah, isto agora é só um canal de suplementos, ah, isto agora é um canal de unboxings, ah, isto agora é só mostrar produtos, malta, vocês têm que entender uma coisa, aqueles patrocinadores e aqueles vídeos que eu faço, são necessários para manter o canal e para conseguir ganhar algum dinheiro para abraçar novos projetos. Vocês, ao verem aqueles vídeos, ao clicarem nos links, ah, ao comprarem os produtos que eu apresento nos links, as marcas veem que é um canal que vale a pena, enviam mais produtos, eu faço mais vídeos, vocês têm mais vídeos, eles mandam mais produtos, é uma bola de neve. Vocês, claro, se não quiserem ver, não veem, se vocês só gostam dos vídeos de carros, estão no direito de ver só os vídeos de carros, eu compreendo perfeitamente, mas se realmente quiserem apoiar o canal, pá, assistam também esses vídeos, deixem também o like nesses vídeos, cliquem nos links, se for produtos que vos interesse, tanto melhor, porque há malta que vê este canal pelos carros, mas há mais malta que gosta dos vídeos de ginásio, vocês, quem gosta só de carros não pode querer os vídeos só para vocês, quem gosta de ginásio não pode querer vídeos só de ginásio, temos que abrir um bocado mais o leque e tentar apoiar um pouco de tudo que o canal tem. Esse é o pedido que eu vos faço. Agora, está aí a passagem de ano, malta, não bebam muito, se beberem não conduzam, deixem o gás para as pistas e para os track 10 e para as provas de drag. Se beberem, vão à boleia, tenham cuidado e andem devagarinho. Se vocês repararam, ainda em relação ao meu canal, se vocês repararam, eu mês de novembro e dezembro carreguei bastantes vídeos, andei-me aqui a matar a carregar vídeos, a fazer vídeos para ver se com este mês o pessoal está mais à procura na net, de compras e está mais tempo no YouTube a ver vídeos, há mais anúncios, etc. Tentei carregar mais vídeos para que o canal desse um pulo e acho que consegui. Temos quase 70 mil subscritores para um canal de carros em Portugal ligado à performance. Eu acho que é muito, muito bom, é difícil de conseguir e eu tentei carregar o maior número possível de vídeos, matei-me ali a fazer vídeos mas acho que conseguimos dar um boost nice ao canal de automóveis. Agora, possivelmente em janeiro, fevereiro, março, vou acalmar o ritmo. Não pode ser só vídeos, eu tenho o meu trabalho, saio de casa cedo, chego a casa tarde, fica difícil manter este ritmo, possivelmente vou fazer um, dois vídeos por semana, se calhar só um, não sei, vou tentar fazer o melhor que consegui, entretanto também vêm as chuvas, está aí o frio que a gente já anda de casacos, não vai ser muito bom para andar e a filmar na rua, vou tentar fazer o melhor possível, mas vou acalmar se calhar um bocado do ritmo, que isto, a vida não é só carros. Tá malta, de resto, obrigado por terem apoiado este ano 2017, foi um ano muito bom para o canal, muito bom, com A, muito bom, muito fixe para o canal, desenvolvemos bem e obrigado pelo vosso apoio, boas entradas, bom ano novo para vocês, espero que tenham tido um Natal porreiro, eu fiz uma compilaçãozinha de vídeos para o Natal e espero que vocês tenham gostado do que eu vos trouxe este ano, deixem nos comentários as vossas opiniões, o que quiserem, na descrição também está as redes sociais, as plataformas de apoio, pá, vamos lá ver o que é que 2018 nos traz para o nosso canal, vamos tentar fazer o melhor possível. Tá malta, fiquem bem, já sabem, gás!